Música Curto Circuito deixa mais uma vez a região metropolitana às escuras. Duas pessoas ficam feridas em um acidente de trânsito envolvendo um ônibus, um transporte público e um carro de passeio no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. No Hospital Delfina Aziz, também na zona norte de Manaus, familiares de uma idosa de 78 anos acusam os médicos de negligência. Governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, anuncia medidas para tentar diminuir a crise na saúde. E hoje é o dia do esportista e você vai conhecer um projeto social de futebol que envolve mais de 200 crianças no bairro do Novo Israel. São pessoas que fazem a diferença através do esporte. Projeto bom, hein, Gabi? 19 de fevereiro, chega junto porque o 6 Horas Notícias já está no ar. Música Olá, bom dia pra você. Ontem à noite, os moradores da região metropolitana de Manaus sofreram mais uma vez com um apagão. Um curto circuito deixou pelo menos três municípios às escuras. É a segunda vez em menos de uma semana que a falta de energia ali afeta aquela área. Comerciantes reclamam dos prejuízos. Noite de segunda-feira, sete horas da noite, Ponte Rio Negro. Do lado de Manaus, a energia iluminava um dos principais cartões postais da capital. Mas bastava atravessar para o outro lado do monumento que a realidade era outra. A rodovia Manoel Urbano estava às escuras. O apagão mais uma vez atingiu Iranduba, Manacapuru e Novo Irão. A gente foi informado pelo vigilante, que agora tem vigilante lá no posto, né? E teve dois estouros em sequência, né? Então, eles foram até lá, tiraram foto. E aí é justamente onde foi feita a emenda, né? O paliativo lá, né? Ele, devido à umidade, ele fechou o curto de novo, rompendo, interrompendo a energia, né? Para Iranduba, Manacapuru e adjacente. Em Iranduba, a Praça dos Três Poderes estava assim, completamente apagada. E não faltaram reclamações por lá. Esta comerciante, que vende açaí, tentou improvisar para não perder o produto. Eu tenho que colocar, tirar da máquina, para colocar no freezer, para poder conservar. Que conserva na máquina, né? Para poder conservar para outro dia. Mas está difícil. Está difícil. Está meio difícil para a gente, né? Porque vai embora a energia, a gente fica sem energia, sem cliente para comprar da gente, né? Que não sai das suas casas no escuro, né? E fica difícil. Na cidade, a escuridão tomava conta das ruas. As aulas tiveram que ser suspensas. Em algumas horas, a energia até voltava. Mas era apenas por alguns minutos, quando o alimentador a diesel era ligado. Como a demanda era maior que a capacidade, a energia logo era interrompida. No hospital Ilda Freire, a energia até tinha. Mas do gerador. Somente para os equipamentos mais emergenciais. Essa não é a primeira vez que os municípios da região metropolitana de Manaus sofrem com apagão. Na sexta-feira, moradores de Iranduba, Novo Airão e Manacapuru ficaram quase 24 horas sem o abastecimento de energia. Em nota, a Eletrobras Distribuição Amazonas informou que a interrupção desta noite foi causada por um curto circuito no cabeamento que foi reparado de forma paliativa na semana passada. O conserto definitivo da fiação subaquática depende de material importado de outros países. E por conta disso, a solução para o abastecimento nas localidades deverá ocorrer em até 25 dias. A concessionária também informou que são necessários para o reparo 4.400 metros de cabo para cada uma das três fases que envolvem o cabeamento de 69 mil volts. Até lá, os moradores dependem exclusivamente de alimentadores termoelétricos, que não suprem a demanda da população. Eu peço para que a nossa produção procure saber se já voltou energia lá nesses municípios, porque já são 6 horas e pouquinho da manhã e até agora. Já voltou, já está normalizada, né? Ainda bem. Olha só, na semana passada nós fizemos aqui o caso, né? Mostramos o caso em menos de uma semana devido a uma tentativa de furto com os cabos subaquáticos ali nas margens do Rio Negro. Aí fizeram um reparo, a Eletrobras fez o reparo e já teve esse outro problema com os mais dois municípios, Novo Ayrão e Iranduba, que é da região metropolitana de Manaus. Aí a gente vê, né, Gabriela, que a situação fica muito tensa ali no município de Manacapuru, que é um dos maiores aqui do estado do Amazonas. As pessoas ficam sem atendimento médico ali e tem que comprar o diesel, né? O morador tem que comprar diesel para poder ter no gerador a energia. Ou seja, cadê o prefeito que não vê essa situação aí? A gente faz esse alerta aqui para a prefeitura de Manacapuru, para que possa tomar providências urgentemente com a abastecidora de energia. Isso mesmo, a gente pede que a Eletrobras vá lá verificar a situação desses moradores, porque eles não podem ficar assim, né? A gente vê ali comerciantes sendo prejudicados com a situação, não são os moradores e também tem a falta de segurança nesse escuro, né? Nossa equipe de reportagem foi até lá, atravessou a ponte ali do Iranduba, tudo no escuro, entendeu? Então, tem que verificar isso porque a população não pode ficar assim. É verdade. Você citou muito bem com a falta de segurança, né? A gente sabe que o índice de criminalidade na região metropolitana é muito grande. Ali na ponte nem se fale. Existem casos de pessoas que estão ali com o carro no prego, por exemplo, aí colocam no pisca-alerta, os assaltantes vão lá e aproveitam esse momento, sabe, Gabriela? Ou seja, a gente precisa aí de retorno da região metropolitana, das prefeituras, da prefeitura que toma conta ali de Manacapuru. E quem vive de comércio é ainda pior, né? Porque a insegurança fica pior. E aí, como é que eles vão vender se eles moram naquele local e vivem do dinheiro que eles ganham ali também, né? Olha só, agora a gente muda de assunto e fala de um homem que foi preso com 11 quilos de maconha do tipo skunk no Japiim, zona sul da capital. A droga está avaliada em aproximadamente 50 mil reais. 11 quilos de maconha do tipo skunk e duas balanças de precisão. Esse foi o material apreendido em uma operação realizada na manhã desta segunda-feira pelos policiais do 16º Distrito Integrado de Polícia. A droga foi encontrada na casa do técnico em refrigeração Joel Santos Ramos, de 22 anos. Ele foi preso em flagrante. Foram realizadas diversas investigações. É a ocasião que foi descoberto o nome dele, a residência. E na data de hoje, foi autorizado a entrada na residência e foi encontrado todo esse material, aproximadamente 11 quilos de material entorpecendo. A operação aconteceu graças a uma informação anônima, relatando que o indivíduo estaria abastecendo com drogas os bairros da zona centro-sul. As investigações vão continuar, pois, segundo a polícia, outras pessoas estão envolvidas. Isso, as investigações elas continuam, porque possivelmente ele apenas estava guardando a droga, mas o mandante, o cabeça desse tráfico a gente ainda não identificou. Em depoimento, o Joel disse que estava guardando a droga há 15 dias, mas não disse quem é o dono de todo esse entorpecente. O réu é primário, não tem passagem pela polícia. Agora ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e deve ser encaminhado para audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Mãe e filho foram assassinados a tiros dentro de casa, nesta segunda, na colina Oliveira Machado. O irmão gêmeo da vítima também estava na residência, mas sobreviveu. Nesse vídeo, o marido se desespera ao receber a notícia da morte da esposa e da filha. Você viu aí que agora sim a gente vai chamar o VT certo, voltamos a falar sobre a morte da mãe e bebê que demos ontem aqui no 6 Horas Notícia. O secretário de saúde alertou sobre os casos de negligência médica nas maternidades do Estado. Nesse vídeo, o marido se desespera ao receber a notícia da morte da esposa e da filha. Revoltado, ele chegou a ser agredido pelos seguranças da unidade de saúde. Eles tratam o pessoal lá que nem bicho, é que nem bicho. O doutor chegou e falou, ó, tua esposa morreu, só assim. Normal, tua esposa morreu, tua filha morreu, só assim. Foi por isso que eu tive aquela coisa, ele não me respeitou porque eu vou respeitar ele. A gente tem o respeito, a gente tem que dar o respeito para a pessoa. O médico tem que sentar, olha, eu tenho que conversar contigo. Ele foi passando com pressa, ficava passando para lá e para cá, para lá e para cá. Quando minha esposa morreu, o que ele veio falar? Ila Arantes Fernandes, de 35 anos, estava no oitavo mês de gravidez de uma menina. Seria o terceiro filho do casal. Eu não acredito que o que fizeram com a Ila foi coisa errada. Foi coisa errada, sim, senhora. E eu peço justiça, eu peço justiça, porque eu perdi uma amiga, uma nora e uma filha. Porque era isso que ela era para mim. Assim como ela fazia para mim, me levaram no hospital, eu levei ela também, com a grande esperança de ela sair com as pernas dela. Mas, pelo contrário, ela saiu com as mãos dos outros, com as pernas dos outros. Segundo a família, a dona de casa teve uma gravidez normal. Mas, em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que Ila deu entrada aqui na maternidade com uma infecção urinária e uma febre muito alta. A maternidade teria tomado todos os procedimentos e, durante uma cesárea, acabou descobrindo que a bebê havia perdido a vida. Naquele momento, a grávida foi levada para a UTI porque teve uma forte hemorragia, onde acabou falecendo após três paradas cardíacas. O Secretário Estadual de Saúde informou que o caso será investigado. Carlos Almeida lembrou que esse seria o quarto caso de suposta negligência médica em maternidade do Estado, desde que o atual governo assumiu. Existem outros três casos que aconteceram em maternidade. Esses três casos estão em andamento para apuração, aconteceram agora nessa nossa gestão, a partir de janeiro. São casos que demandam uma atenção, até porque, nos casos anteriores, há indícios de violência obstétrica. Existe uma preocupação nossa de governo para que isso não seja uma prática nas nossas unidades. Alguns deles, nós, inclusive, comunicamos ao Conselho Regional de Medicina e aguardamos também a apuração deles, que é paralela à nossa. A família registrou o caso na polícia e espera a investigação para confirmar se houve ou não negligência médica. Que triste, né? E olha só, não para por aí. No Hospital Delfina Aziz, na Zona Norte de Manaus, familiares de uma idosa de 78 anos também acusam os médicos de negligência. Segundo eles, a mulher chegou à unidade com problema cardíaco, mas teve outras complicações no hospital. Raimunda Martins tem 78 anos e deu entrada neste hospital no dia 9 de fevereiro. Ela sentia fortes dores e teve diagnosticado um infarto do miocárdio. Minha mãe, ela entrou muito consciente, falando, conversando, né, comendo. Mas aí, de repente, ela passou o quê? Três dias e ela começou a se sentir muito mal. E aí eu fui saber que ela tinha uma pneumonia através de uma técnica. Segundo a filha, ela precisou ficar internada, mas estava consciente. O problema é que dias depois surgiram outras complicações de saúde. Ela acusa o hospital de negligência. A gente está reivindicando o descaso que o hospital teve com a gente, porque a gente estava vendo que ela estava passando mal. Ela não estava comendo, ela não estava fazendo as funções fisiológicas devidas. O médico passava, ele não falava. O que a gente perguntava não respondia e minha mãe foi defiando. Segundo as filhas da dona Raimunda, na última quarta-feira ela parou de se alimentar. E a paciente recebeu a sonda somente ontem, essa sonda de alimentação via oral. Mas depois disso, a dona Raimunda passou mal, entrou em coma. E hoje, os médicos chamaram a família para informar que não tem mais nada a fazer por essa paciente. Estamos aqui só esperando a péssima notícia, o médico chama a gente. O governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta segunda-feira novas medidas para tentar diminuir a crise na saúde. A ideia do governo é usar 40% do FTI para as despesas da saúde. O montante deve variar conforme a arrecadação, mas deve ficar na casa dos 350 milhões de reais. A maior parte desse recurso será gasto com o pagamento de despesas com empresas terceirizadas e o restante para aquisição de material. A proposta precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado. O governo também pedirá autorização da Assembleia para fazer empréstimos de bancos nacionais e internacionais para aplicar na saúde. Algo em torno de 300 milhões de reais. 300 milhões de reais de operações domésticas, operações com bancos nacionais e algo em torno de 150 milhões de dólares com bancos internacionais. O governo prometeu ainda lançar um plano de austeridade. A ideia é reduzir em média 50 milhões de reais os gastos da máquina pública por mês. Isso daria uma economia de cerca de 600 milhões de reais ao final de um ano. Mesmo sendo medidas futuras, o governo já traçou um calendário para saudar as dívidas da área da saúde, com o dinheiro que tem em caixa. Este mês e nos próximos dois, o Estado vai pagar os gastos referentes a 2019, com acréscimo de 33% referente às dívidas deixadas pelo governo de Amazonino Mendes. Vamos esperar por melhorias, né? Olha, a gente volta a falar, aquele assunto sobre a mãe e filho que foram assassinados a tiros dentro de casa, nesta segunda, na colônia Oliveira Machado. O irmão gêmeo da vítima também estava na residência, mas sobreviveu. Marcos Nunes da Silva foi trazido ao SPA da colônia Oliveira Machado. Ele foi o único sobrevivente do ataque à casa onde morava, na manhã desta segunda-feira. A principal testemunha, no caso, testemunha e vítima do caso seria ele, né? É ele, então nós já estamos falando de agestão, no sentido de ter informação junto a ele. No local do crime, Beco, São Geraldo, muitos curiosos e parentes estavam em choque. Dentro da casa estavam os corpos de Eliane Nunes de Oliveira, de 57 anos, e do filho Márcio Nunes da Silva. Os dois foram atingidos com mais de 10 tiros. A suspeita da polícia é que o ataque tem a ligação com o tráfico de drogas. Três suspeitos estavam no beco e bateram a porta, e a porta foi aberta pela família. E já chegaram agressivos e já efetuando disparo nessa família aí. Segundo a polícia militar, ontem na região do Bariri, uma situação semelhante ia acontecendo. A sorte foi que a polícia militar atendeu a denúncia antes do fato consumado. Era a questão de cárcere privado, refém, e a polícia militar salvou três vidas. Uma senhora, uma criança de 5 anos, e a suposta usuária de drogas, que estava no local, que estava sofrendo ameaça, inclusive de morte, por parte dos traficantes do local. A polícia veio, fez o cerco, fez a detenção dos suspeitos que foram apresentados no primeiro DIP ontem. Que trágico, né, minha gente? São 6 horas e 18 minutos em Manaus. Para você que está acompanhando o 6 Horas Notícias, eu quero que você fique com a gente até as 7 da manhã. Nós, nesse momento, vamos ao vivo com a May Chapiama, que vai trazer as ocorrências da noite. May, um professor foi condenado a 20 anos por estupro no Colônia Santo Antônio. Não é isso? Nós cobrimos esse fato. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 Horas Notícias. Terça-feira de muita chuva aqui em Manaus. E eu trago todas as ocorrências dessa segunda-feira. O professor Carlos Alberto Pereira foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável. No dia 1º de outubro do ano passado, ele foi preso, suspeito de cometer atos libidinosos contra 3 alunas da escola municipal Maria Pereira Campos, lá no bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus. Nós cobrimos, na época, esse caso, Bruno. Inclusive, eu fui lá até a escola, onde os pais estavam fazendo uma manifestação em frente à escola e estavam revoltados com a situação. Na época, as crianças tinham 8 e 9 anos de idade. E não para por aí. Dois homens assaltaram o ônibus da linha 036 na noite de ontem e fizeram os passageiros de reféns. Foram 50 passageiros e, entre eles, uma estudante de 18 anos foi agredida com uma coronhada na boca depois de se recusar a entregar o celular. Eles fugiram levando aproximadamente 300 reais de renda da cobradora e todos os celulares dos passageiros. Então, a nossa dica é não tentar reagir a esses assaltos, entregar tudo que você tem, porque bens materiais a gente consegue e uma vida não. E vamos pular para a Aquari, porque o homem foi preso e identificado como Raimundo Edson de Souza Gomes, de 32 anos. Ele é suspeito de roubar objetos e merenda escolar de um colégio. Ele foi flagrado pelas câmeras de segurança da escola no momento em que ele entrava pelo buraco do ar-condicionado. Por conta disso, as aulas foram suspensas lá no município de Aquari. Essas foram as ocorrências dessa segunda-feira. E mais tarde, daqui a pouquinho, eu volto, Bruno, com mais informações. Bruno, Gabi, eu volto com vocês. Muito obrigado. Bem, Chapiama, ao vivo a gente já ouve aqui um pouquinho da chuva que já está caindo sobre Manaus. Olha, para você que está em casa, a gente viu a MEI trazendo essas ocorrências, né? O ladrão de merenda lá de Aquari. Ou ele queria a merenda lá para casa dele porque está com fome ou ele queria vender, né? Devia ter ficado preso no buraco do ar-condicionado, né? 6h21 em Manaus. Olha só, duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito envolvendo um ônibus do transporte público e um carro de passeio. Uma das vítimas ficou presa nas ferragens e foi preciso a ajuda do corpo de bombeiros para removê-la. Os pedaços do carro ficaram espalhados pelo asfalto. Prova da violência do impacto. O acidente foi no final da tarde desta segunda-feira, no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Segundo os moradores, na hora do acidente chovia muito. O motorista do ônibus descia a Rua Louro Abacate no sentido do bairro. Do lado contrário da pista vinha o carro. A colisão aconteceu no momento em que o motorista tentou desviar de um carro estacionado aqui na pista. Foi quando houve o choque de frente dos dois veículos. Descontrolou mesmo, veio todo doido. Eu pensava que ia bater aqui no meu portão. Aí o cara veio, foi coisando assim e ele pegou, pegou ele de cheio mesmo. Mas ainda bem que não aconteceu, aconteceu que se bateu, mas graças a Deus não morreu. O carro ficou completamente destruído. Era conduzido por João Paulo de Aguiar Dantas, de 25 anos. Ele ficou preso às ferragens e foi retirado com a ajuda dos bombeiros. Nestas imagens é possível ver a atuação dos militares. O homem foi levado ao hospital João Lúcio, onde segue internado. Já a mulher que estava no banco do passageiro foi socorrida por populares, apenas com ferimentos leves. Tá aí, né, Gabriela? Que triste, né? A gente sabe que as imprudências no trânsito são tamanhas. Embaixo é só o Detran fazer a conscientização, parece que ninguém ouve, ninguém toma pra si. Então a gente pede conscientização aqui, encarecidamente. São que horas a produção? Traz pra mim de volta aqui, dá pra gente pra gente. Olha, são que horas aqui, Manaus? 6h23. E o nosso quadro já acordei, né, Gabi? Que as pessoas precisam mandar as fotos, né? Claro, a gente quer ver seu rostinho aqui na tela dos 6h Notícias, mande sua foto. A gente quer ver como você tá logo nas primeiras horas da manhã, se preparando pra sair de casa. Ou levando o filhinho pra ir pra escola, tomando seu cafezinho. Mande pra gente que a gente vai mostrar aqui na tela dos 6h Notícias, nesse contato aí que aparece na sua tela, 993 27 66 40. Olha, Gabriela, hoje tem esporte no nosso 6h Notícias, né? Tem, tem esporte. Gabriela, hoje veio até esportista aqui dos 6h Notícias. A gente vai pro intervalo? É, é pra combinar com o tempo. Bora pro intervalo? Bora pro intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta falando aí desse projeto que faz a diferença aqui na cidade de Manaus. É o vôlei, hein? Essa professora aí quer ensinar vôlei pra quem quer aprender. A gente volta já, sai daí não. A gente volta já. A gente volta já. Obrigado.